Bom dia pessoal, nós estamos aqui para apresentar sobre as lentes esféricas. Meu nome é Isaac. Meu nome é Valiana. Meu nome é Maísa. Lentes esféricas. O que é lentes esféricas? As lentes esféricas são meios transparentes, nos quais a luz pode se propagar e possuem duas faces esféricas ou uma face esférica e a outra plana. As lentes podem apresentar dois comportamentos ópticos, convergente e divergente. Lentes convergentes ou positivas, quando a parte do centro é mais espessa que as bordas. Lentes biconvexa. Apresentam duas partes convexa. Lentes plano-convexa. Possui um lado plano e o outro convexo. Lentes côncavo e convexa. Um com um lado côncavo e o outro convexo. Lentes divergentes ou negativo, se o centro é mais fino que a borda, podem se classificar como lentes bicôncavas, no caso, apresentam as duas faces côncavas. Lentes plano-convexa, quando apresentam um lado plano e o outro côncavo. Lentes convexo e lentes convexas côncavas, quando um lado é convexo e o outro é côncavo. Olá, Cris Leandro. Os raios das faces das lentes R1 e R2 podem ser iguais ou diferentes. Se a face for plana, significa que o raio é igual à infinita. Para nomear as lentes, citamos em primeiro lugar o nome das faces maior de raio de curvatura. Tem as lentes de bolos finos e tem as lentes de bolos... Uma lente é classificada como convergente, quando um feijo de luz paralelo incide nela, forma um ponto de imagem real. Esquematicamente, lente divergente. Uma lente é classificada como divergente, quando um feijo de luz paralelo incide nela, forma um ponto de imagem virtual. Esquematicamente, temos... Dicamos que as lentes são mais comuns no nosso dia a dia, do que imaginamos. Esses são muitos necessários para várias coisas, como a correção de problemas de visão no nosso uso de óculos, lentes, câmeras e fotográficas, entre outros. Dicamos que as lentes são mais comuns no nosso uso de óculos. Dicamos que te trouxe as para no nosso universo.